Cadê os espelhos retrovisores? Hoje, na Dicas do David, a gente fala com vocês sobre as mirror cams. Vamos lá? Ao destrancar o caminhão, as mirror cams são ligadas. Ao pressionar o botão Engine, ou de partida, a quarta linha de distância ajustável, que é na cor azul, começa a piscar, e ela irá servir como um auxílio para saber onde termina o implemento. Para ajustar essa linha, inicialmente colocamos algum objeto como referência no final do último implemento. Ao clicar no botão de ajustes, seja para cima ou para baixo, podemos então deslocar a linha de distância a cada pressionada desse botão. Após encontrar o ponto ideal, pressionamos o botão de ajuste para o lado direito ou esquerdo. Você também pode ajustar a posição dos espelhos principais. Caso o sistema da mirror cam perceba que a posição não é ideal e segura, ele irá indicar por meio de uma mensagem de falha no próprio display. Ao retornar a posição ideal, a representação em verde é indicada. As três linhas superiores servem como referência de distância em relação à posição dos displays na coluna A, ou seja, um objeto próximo da primeira linha mais baixa, amarela, estaria a uma distância de aproximadamente 30 metros do display. Outra função disponível na mirror cam é a possibilidade de, mesmo com o veículo desligado, podermos acionar as câmeras e displays por meio dos botões de ativação, nas portas do motorista e do passageiro. Os displays contam com ajuste automático de brilho. Porém, você também pode realizar esse ajuste de maneira manual por meio da função controle, definições, exibição e controle, luminosidade da tela, câmera do espelho retrovisor do motorista, ou passageiro. Caso a mirror cam esteja fora de posição, ela irá indicar nos displays a falha. Para resolvermos, simplesmente voltamos para a posição normal. Gostaram? Caso tenham mais dúvidas, acesse o nosso site e veja também algumas informações nas nossas redes sociais. Forte abraço e até o próximo Dicas do David. Tchau! 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 Tchau!